Um acidente impressionante registrado por uma câmera de segurança deixou o trânsito lento no perímetro urbano da BR-116, saída de Caratinga para Santa Rita de Minas. Olha só, acompanhe na imagem de novo, olha só, o circuito de segurança de uma empresa às margens da rodovia flagra tudo. Os veículos seguem em baixa velocidade, só que o motorista de um carro faz uma conversão entre eles. É o momento exato em que o motociclista, olha só, vai bater. Momento exato que o motociclista, que é instrutor de uma autoescola, bate contra o carro. A vítima é arremessada e lançada no canteiro central da rodovia. O motociclista, gente, acreditem, graças a Deus ele não morreu. Ele foi levado ferido para o hospital por uma equipe do SAMU com várias escoriações pelo corpo, se queixando de dores na coluna e na cabeça. Que acidente impressionante. O motociclista está vivo, graças a Deus.